Olá pessoal, eu sou o Léo An e eu passei por muitas coisas esse ano e eu quero refletir agora um pouco sobre como eu me sinto hoje, nesse quase fim de ano, o pior ano da minha vida em que eu perdi uma das pessoas que eu mais amo na minha vida Como que eu me sinto? Eu acredito que as coisas estão caminhando e estão relativamente bem Não, não Eu quero evitar falar que as coisas estão bem e tentar focar em explicar mais pra mim mesmo como elas estão de fato Você faz isso também? A primeira coisa que vem na sua cabeça quando você se pergunta ou quando te perguntam como você tá é Bem, e aí você pensa em talvez falar alguma coisa Como que eu tô? Como que eu me sinto? Eu me sinto constantemente desconfortável Eu me sinto constantemente desconfortável Eu sinto que tem um eu Um outro eu dentro de mim Que sempre esteve presente E que eu tô finalmente conseguindo afastar ele Mas Mas ele tá lutando contra e isso dói Que eu É um eu que sempre me lembra como eu sou incapaz Como eu sou menos Como as pessoas não gostam de mim Como o meu trabalho é ruim E o que eu conquistei até agora foi sorte e acaso É um eu que me impede de enxergar a realidade Um eu que me impede de me abrir de fato com outra pessoa E ter trocas mais sinceras, mais profundas com ela Um eu que faz isso Porque Porque acredita que eu posso me machucar Ele se esconde sob um discurso de que tá me protegendo Quer dizer Ele existe porque ele tenta me proteger Ele existe Para me proteger Eu criei ele pra me proteger Esse eu é cauteloso Se eu me sinto feliz porque eu conquistei alguma coisa Ele me lembra Ei E aquela coisa ali Naquela coisa ali Você falhou Calma lá Tenha cautela E de que forma que isso me protege? Eu vou explicar com um exemplo real Agora No momento em que eu tô falando com você Sim, eu tô com um leve desconforto Como eu te disse Mas eu tô satisfeito Como muito Da forma que muitas coisas estão caminhando Eu tenho feito os meus afazeres Eu tô fazendo muitas lives que eu gosto bastante Me segue lá Eu tenho passado tempo com as pessoas que eu amo Eu tô no processamento do meu luto Eu tenho seguido em direção aos meus objetivos Mas aí Eu lembro que O último vídeo que eu lancei de Tik Tok Flopou Curiosamente esse vídeo era sobre ansiedade E ele foi bem no Instagram e no Twitter Mas flopou no Tik Tok Eu conectei isso ao fato de ter postado em um horário que eu não costumo postar Então eu apaguei do Tik Tok E eu repostei novamente no dia seguinte Em um horário mais de costume E eis que O resultado tá ainda pior Flopou ainda mais E agora Nesse momento em que eu tô bem comigo mesmo Com quem eu sou Com quem eu tô Com o que eu tô tentando fazer na minha vida Eu acordei assim Satisfeito Mas aí rapidamente esse eu Quer se fazer presente Ele vai lá e fala E o Tik Tok tá flopado lá Abre o seu Tik Tok Pode ser que não esteja flopado Mas vai estar flopado Olha lá E eu não olhei no meu Tik Tok há um tempo Porque eu não quero que isso seja o tipo de coisa que me afeta Mas me afeta Eu sei que vai estar flopado Tem uma chance de não estar Mas deve estar Na verdade A pequena chance de não estar É o que me faz correr pra abrir O app E checar as views E aí quando eu abrir E estiver flopado ainda Esse eu Vai me lembrar Viu só como você é incapaz Você é ruim E eu sei Olhando de fora Falando isso aqui agora E depois me editando Falando isso aqui com você Todo esse relato Parece tão superficial Tosco Eu me encanar com isso Tem tantos problemas no mundo Eu mesmo Passei pelos piores dias da minha vida Mal tem três meses E eu tô encanado Com um fucking view de Tik Tok É a prova de como esse eu é poderoso E sempre esteve presente Me fazendo sentir incapaz E me fazendo querer toda hora Ter que me provar Que eu sou capaz E nunca se saciando Porque ele se alimenta do meu medo Ou melhor, corrigindo Ele me deixa com medo Me faz ter medo De navegar o mundo De viver Porque daí Eu tenho que recorrer a ele Ele se faz aí relevante E justifica a sua própria existência Esse eu É cauteloso Esse eu Manda eu me segurar Manda eu pensar muito Antes de fazer qualquer coisa Me impede De ser espontâneo E fazer o que eu quero fazer Esse eu se importa muito Com o que os outros pensam E ele acredita Que me protege Me protege Porque na minha infância Quando eu tentei ser espontâneo Quando eu tentei ser eu mesmo Eu fui podado Me disseram que eu tava errado E devia seguir normas sociais Pré-estabelecidas Senão eu sou errado E uma criança não quer se sentir errado Errada E essa é a O Big Bang Desse outro eu A origem desse outro eu Ele existe Pra me fazer Encaixar Ele existe Para que eu não sofra Sendo quem eu realmente sou Porque quem eu realmente sou Foi podado E impedido de existir Em sua completude Durante a infância Portanto Esse eu É uma máscara Que se reafirma Dentro de mim Através Me fazendo acreditar Que eu necessito Constantemente Obter números externos De redes sociais Por exemplo Porque só assim Talvez eu tenha Algum valor Alguma potência Pois é só Através do olhar alheio Que eu existo Como um ser humano Eu por mim mesmo Não acredito em Em mim E nas minhas qualidades E nas minhas conquistas Eu não acredito Que eu tenho valor Eu recorro a esse eu Pra então Ditar o meu bem-estar O meu conforto O meu desconforto Porque Pra ele existir Eu devo me sentir Constantemente Insuficiente Eu recorro a ele Pra me sentir bem E ele quer que eu me sinta Insuficiente Pra ele existir E ele morre de medo De não existir De ser aniquilado O medo da morte Afeta esse outro eu Como afeta todos nós Pois você Que sou eu Outro eu Que sou eu Eu tô aqui Te falando agora Eu não vou te aniquilar Você me protegeu Quando eu precisei De você Na minha infância Você me ajudou A me encaixar Em ambientes Que julgavam E impunham Como eu devia me portar Me colocar Como eu devia ser Você me ajudou A não sofrer Mas as coisas Não são mais assim Quer dizer Não tanto Hoje eu sou adulto Hoje eu posso lutar Posso tentar ser eu Eu posso não depender Do reconhecimento E da valorização externa Pra me sentir suficiente Eu posso Me sentir suficiente Apenas por mim mesmo Não posso Você diria que não Você outro eu Diria que não Que eu preciso de você Mas eu digo Que eu não preciso De você Vem aqui do meu lado Se senta Deixa que eu tomo As rédeas da minha vida E quem sabe Você aprenda alguma coisa Eu sei que você Vai aprender muita coisa Eu sei que você Vai se transformar Eu sei que você Vai crescer junto comigo Eu não preciso mais de você Obrigado E adeus Porque agora Eu sou Suficiente Hoje é domingo Dia que eu quero tirar Pra descansar É preciso ter um dia Pra relaxar E não sentir A necessidade De produzir De se fazer real Por mais que eu esteja Vivendo Um momento na minha vida Em que eu tô tentando Focar em quem eu realmente Em quem eu sou E não no que Eu acredito que os outros Querem que eu seja Ainda assim É impossível Se desatrelar De uma necessidade Em atender As expectativas alheias Ainda mais Eu que trabalho Com o que eu trabalho Por isso eu preciso Achar um dia Foda-se E esse dia Esse dia tem que ser hoje Esse dia são domingos Claro que eu sou muito flexível Eu posso rearranjar Mas a princípio Domingo é o meu dia Foda-se E seja feliz Você precisa de um dia Foda-se Eu quase entrei no loop Novamente De me travar De pensar demais No que os outros Esperam de mim E não conseguir me mexer E fazer as coisas Que eu tenho E que eu quero fazer Hoje Hoje eu acordei Me sentindo Me sentindo animado Para começar a semana Mas claro Ansioso Também Quando não me sinto ansioso Sinto as vezes Que eu quero que toda semana Que todo dia Seja um dia Em que eu vou ter O meu reconhecimento Com R maiúsculo É meio doido isso Eu É E não E não E não é como se eu esperasse Por isso de braços cruzados Sentado no sofá Eu me mexo Eu trabalho Eu tomo ação Eu vou atrás das coisas Mas ao mesmo tempo Eu sinto um pouco de Será que hoje é o dia O dia Em que finalmente Vão me reconhecer E é doido isso Porque Sei lá O que seria Esse tal Reconhecimento Eu acho que é Eu me sentir Preenchido Quando não é Através de um reconhecimento Alheio Que eu vou atingir Essa sensação É algo interno Não é através De um vídeo Ou um post Que vai me fazer PUM Me tornar A pessoa Que eu realmente sou O meu pai Eu acredito Que se sentia assim também Todo dia Podia ser o dia Em que finalmente Reconheceriam ele E ele vivia sempre Muito ansioso E é dolorido Viver assim Mas ao mesmo tempo Existe um prazer nisso Um thrill Viver assim Mas no fim das contas É dolorido Porque Você fica Constantemente Ansioso E nunca satisfeito Consigo mesmo Parece que você É insuficiente O preenchimento Não vem De uma busca Por um reconhecimento Alheio E sim Um reconhecimento Interior de si mesmo É o que eu tento Falar pra mim mesmo Isso me lembrou Um vídeo Que eu vi ontem Do The Take Sobre Millennials Como os Millennials Foram configurados Pra contar As suas histórias Pessoais Individuais Como eles foram Configurados A olhar muito Pra si mesmo Porque as suas Narrativas pessoais São importantes E devem ser contadas E talvez Isso soe Pra algumas pessoas Como ser Autocentrada demais Egocêntrico demais E em muitos momentos Talvez seja O estereótipo Do millennial Narcisista Que acredita Que merece Reconhecimento Sem esforço algum Isso aí É a grande Punchline De piadas Em um monte De séries Filmes Tweets Mas e o lado positivo Disso Já parou pra pensar Que a gente só escuta Um lado Da história Ou a maioria Só escuta um lado Da história E os millennials Pertencentes a grupos Subrepresentados E que gozam De menos direitos Do que o millennial Branco Masculino Cis Millenials E o seu foco No próprio umbigo Que fizeram isso Que trouxeram Narrativas Antes Ignoradas E escanteadas Pra papel Coadjuvante Da história mundial Claro Que eles montam Sub os ombros De gigantes Que caminharam Um caminho muito longo Pra eles poderem Falar sobre as suas narrativas Mas esses millennials Fizeram isso E eu Como um bom millennial Nascido em 1990 Eu busco entender Quem eu sou Através do meu trabalho O meu trabalho Tem muito de mim A ponto de Eu mesmo me julgar Autocentrado demais Autocentrado demais Na minha imagem E eu me senti superficial E menos até Por isso Eu me sinto dentro Do estereótipo Do millennial Narcisista Obcecado por números Quando me sinto assim Eu me sinto E eu realmente acho Que eu devo tomar cuidado E não me exceder E realmente passar A cultuar A minha imagem E achar que eu Só tenho algum valor Em função disso E acreditar Que eu só vou ter Algum preenchimento Caso eu receba Um apreço externo Mas ao mesmo tempo Que bom que nós A minha geração Chama ela de millennial Se quiser A gente tá falando Sobre nós mesmos Sobre os nossos traumas Nossos medos Nossas emoções Nossa saúde mental E emocional Que bom As gerações passadas Não falaram E fizeram muita merda também Caso conhecessem E entendessem As suas intenções Motivações Compreendessem Melhor a si mesmos E portanto Fossem capazes De se reconhecer No outro Talvez as coisas Fossem um pouquinho Diferentes E eu entendo Que isso é um processo As gerações passadas Passaram pelo que passaram E agora Nós podemos Falar sobre nós mesmos E aí crescer Como indivíduos E por tabela Crescer como um grupo E eu acredito Que no futuro Iremos Iremos Como geração Conseguir valorizar Perceber E valorizar As nossas conquistas Por nós mesmos Sem necessitar Da aprovação alia E é O maior perigo Que ao menos eu sinto É que nessa busca Por preenchimento A gente passa a acreditar Que ele vem De um reconhecimento Externo É paradoxal Eu busco O milênio Sei lá Busca internamente Quem é Para crescer Como indivíduo Eu estou no foco O foco sou eu O eu Mas paradoxalmente A conclusão Que muitos de nós chegam É que esse crescimento Só ocorre através Do reconhecimento Do outro Das conquistas Que o outro vem O foco não Passa a ser o outro Até Tudo gira em torno de mim Menos Exatamente O que eu preciso E isso é algo Que a minha geração Deve aprender O reconhecimento Vem de dentro Algo que eu Devo aprender Eu devo perceber E reconhecer O meu valor E aí crescer Internamente O que eu quero fazer Quem eu quero ser De verdade Não nos olhos dos outros Mas dentro do meu coração E isso é a coisa mais difícil De se tomar ciência Somos obcecados Por nós mesmos E isso é ruim E isso é bom E isso É narcisismo É prepotência E isso traz Narrativas periféricas Nunca antes escutadas Para os holofotes Falar isso aqui Agora Me traz Um alto reconhecimento Interno Eu me sinto Simplesmente bem Pelo simples ato De estar aqui Falando Como eu me sinto São coisas assim Que de fato Preenchem a alma E eu espero Conseguir perceber isso Cada dia mais De você Originalmente Isso aqui São textos Do meu diário Escrever eles Me trouxe Reconhecimento interno Da minha alma Ao menos um pouco Faça isso também E veja como você se sente Muito obrigado Por assistir esse vídeo Pessoal Não me deixe de seguir Na Twitch Que eu estou fazendo Live lá Quase todo dia Eu sou o Léo E até a próxima E eu sou o Léo